E aí gente, vamos falar sobre O Colecionador de Ossos, que eu nunca tinha assistido, mas eu resolvi assistir e me surpreendi, sabia que era um filme bom, então não é que eu me surpreendi, porque eu já sabia que era um filme bom, mas valeu muito a pena cada minuto que eu assisti. Aqui a gente vai ter o Denzel Washington como um policial que acabou tetraplégico, então ele fica ali na cama e ele já tá querendo assinar a eutanásia dele, ele não quer mais viver e coisa e tal, só que ele é super famoso, ele é um criminologista com vários livros, entende tudo do perfil policial e ele saca tudo só de saber as coisas, enfim, ele é um super, super. E aí acontece que um cara começa a matar ali na cidade e eles não tem ninguém pra ajudar, só que quem acaba descobrindo o primeiro assassinato foi a Amélia, que é a Angelina Jolie. E aí a gente acaba vendo, assim, uma telha de aranha, a Angelina Jolie também tá nesse filme, eu acho, não sei se é ela, pra caçar esse cara, esse colecionador de ossos que fica pegando os ossos. Então a gente tem aí a Queen Latifah, o Luiz Guzman de novo aí, o John Benjamin Rickey, Michael Hooker, Leland Orser, tem vários atores super conhecidos aí dos anos 80, 90, né? E tem essa super produção, que é um filme bem interessante mesmo, aqueles filmes bons que tem nos anos 90, policial. O Alec Baldwin fez vários desses tipos de filmes policiais bons. Enfim, é mais ou menos isso que eu tinha pra falar sem spoiler pra vocês, porque eu gostei bastante, eu acho que vale super a pena assistir e dá pra aproveitar, já que ele tá aí na Netflix. Tchau, tchau.